E salve, salve galerinha, beleza? Andro aqui trazendo mais um vídeo para vocês, Dragon Ball Z Final Stand E hoje galerinha eu vou ensinar para vocês a como par rápido aqui no Heaven Então se você é novo, se inscreva no canal e deixa o seu like A meta desse vídeo para fazer outro vídeo é de 5 likes, 5 não, 10 likes, 10 likes Está aparecendo aí na tela, então galerinha a primeira coisa que você tem que fazer é ter um scouter Como você pode ver, tem um scouter vermelho, aí você vai apertar Z Aí você sabe onde o pessoal está, o pessoal está tudo no Jiren lá, vou pegar, vou vir aqui Vou pegar a missão do Jiren, galerinha não vou enrolar muito, eu estava querendo enrolar aqui no Heaven Mas não vai dar né pessoal, que eu estou querendo testar se o Prestige depois do Rebite funciona no Sayajin e tal Que eu ainda nunca testei, aí eu não vou enrolar muito, de repente com o level 850 mesmo eu já dou o Rebite Eu acho que os caras já mataram o Jiren aqui, deixa eu ver É, os caras já mataram o Jiren, pelo meu azar os caras mataram aqui Agora a galera está indo para onde? Para o Friaza, é isso aí Galera está indo para o Friaza, agora eu vou dar uma dica aqui para vocês Você pega a missão Ok, e alerta God Friaza 14 bilhões XP Uma dica que eu dou aqui para vocês É, sempre É, sempre vim para cá depois do Prestige 3 né Porque ela dá 14 bilhões, isso significa uns 50 torneios do poder Você faz assim ó, você vai no Rush Acertou o Friaza e já vaza mano Porque se você for encarar mano, já era Ele te mata E se você não acertou, você vem aqui ó Como ele está preso ali Você faz isso aqui ó, quer ver? Vamos ver se ele vai matar a gente Você faz isso aqui, destruição de XP Nossa, caraca ele deu TP mano Aí você vaza mano, eu vi que ele acertou ele Eu aguentei um pouco aí o golpe do Friaza Como vocês podem ver, meus status estão aí Vocês vão ver também, não sei se eu vou postar esse vídeo antes do outro Que o outro foi um desafio que eu fiz aí Que tem que matar o Deus, o Bios Depois eu tive que matar o Champa E depois eu ia matar os Amazma Mas a internet começou a trollar e eu parei Agora é só esperar galera Só esperar os caras matarem o Friaza lá Para a gente cair o XP Duas horas depois Aí galera, eu recomendo fazer essa técnica E todas as missões Porque os NPCs boss aqui do Heaven Eles são muito poderosos, entendeu? E pera aí, tem alguém matando o Goku ali Se tiver mano, em outro instinto Eu já vou dar o dano nele E tipo assim, eu já vou pegar aqui o dele logo de uma vez Depois eu só vou voltar no Friaza Estão em super side blue ainda, mano Deixa eu ver se o cara tá usando o Red Não tá não, tá usando o Goid Eita Caramba Quase que o cara me acerta aqui Opa, 838? Deixa eu ver qual level que eu tô 43 38, 39, 40, 41 Dá certinho Ei Fusion Será que ele vai aceitar galera? Vamos ver como é que vai ficar Eu queria fazer isso Pô, se ele não quisesse Ele ia fazer isso aqui Ah, ele não vai não Ah, sacanagem, mano Então galera, você vai lá Olha, já tá instinto superior lá Você vem aqui, ó Pera aí Cadê? Cadê o Goku? Cadê o Goku? Tá ali Ah, mano, o cara tá atrapalhando Ih Ah, e tem a explosão Ó o Metal Madinho ali Level 854, mano Ui Nossa Quase que me acerta Pô, que sacanagem O cara não quis, hein, mano Tá doido Vou tentar ir lá no Spawn Pra ver se alguém quer fazer a fusão, mano Se eu achar a gente de level também É Mas é isso aí que eu tinha falado aí Pra vocês no começo É Vocês façam isso daí E fica esperando aqui no Spawn Que vocês vão conseguir Vocês vão Vão conseguir o XP Galerinha, ó Já tá quase morrendo Já tá lá no instinto superior completo Já vou dar uma ajudinha Com uma cor aqui pra ele Olha lá Level 1003 O Namek level 1003 Tá assolando o Goku ali Eita Tomara que ele não bata não, mano Calma, calma, calma É pra cá É pra cá, senão você morre Eita Olha lá Estão assolando o Goku, ó Agora é só esperar Um bocadinho Que daqui a pouco Vem o XP aí Pra nós Porque eu já dei o dano mesmo Eu desisti do Friaza Porque o Friaza Ainda tá no início da vida Aí tipo Se os caras for fazer Jiren Eu vou dar lá Dar uma olhada Na situação da vida Do Friaza Porque se tiver baixa A vida do Friaza Vale a pena fazer o Friaza Já se não tiver É melhor fazer o Jiren Porque o Friaza É um cara muito difícil de matar Tu pode dar uns 10 rush nele Na vida vermelha Faltando no dedinho Pra ele morrer Que tipo Ele não vai morrer Vai ficar vivo Então agora é só esperar Só esperar Ah, pra mostrar outra coisa também Esse aqui são os status, ó Pra se eu não conseguir pegar o Quando eu pegar o XP, ó Esse aqui são os status aí, ó Na Eita pega do cara Não tem que sair daqui O cara me acertou Uma gentidama na cabeça, mano Ô cabra retardado, mano Então olha aí, ó Leve o 843 Esses aí são os status Certinho Agora é só esperar Eles derrotarem o Goku Pra gente ver Pra qual é o que a gente vai Eu suponho que a gente vai Pra 845 Então agora vamos lá Esperar Aí sim, é show, hein O Goku Vida Amarela Já tá indo pra Laranja Show de bola, hein Tá quase morrendo já O Steam Superior Comprado O galera tá assolando ele aí, ó Olha aí Vou deixar um pouquinho Pra vocês verem Que galera tá assolando O cara leva 1.010 ali Um Namek Eita preu, tá morrendo Vamos curar Vamos curar Não pode deixar ele morrer, não O cara leva 1.010, mano Olha lá Olha que top 1.013 1.013 Olha que da hora Ele deve ganhar Ele deve ganhar um level só E de repente nem ganha level Com essa missão aí, mano Mas só sei que tipo assim Tá valendo a pena Fazer essas missões aí Porque agora, mano O Heaven Ele não tá deixando Uma pessoa farmar, né Então Eita preu, lá Caramba Quase que eu morro aqui, mano Os caras são muito retardados, mano Ficam jogando planet Que que é isso? Mas galera Pro que eu tô vendo aqui As planets serviram pra alguma coisa Olha lá Olha lá A vida do Goku, ó Deixa eu curar Olha lá A vida do Goku Como é que tá vermelhinho, mano As planets estão servindo pra alguma coisa Pelo menos Então É boa, galera Ó Goku na vida vermelha ali, ó Goku na vida vermelha Nossa Vê se aqui Eles já jogam Junkidão na nossa cabeça Olha lá Goku Vida vermelha, mano Aí sim, hein Aí sim Agora eu vejo vantagem Também é um tanto de gente solando E dando head pro cara Solou o Goku, mano Olha lá Eles acham que o cara é super homem Acho que o cara vai aguentar Planet na cabeça, mano Só que não, né Só que não, né Olha lá A vida do Goku já tá vermelha, mano Agora Agora eu vou começar a atacar também Porque a vida dele tá vermelha Bora lá P.I. Ai, caramba, levei Quase que eu escapei do Kamehameha, hein Vocês viram que tava voando ali Pô, nem a velocidade delas foi o suficiente pra Pra Existir o Kamehameha do Goku Tristinho, mano Caraca, mano Aí não, hein Aí não, hein Vamos lá Tá quase morrendo Tá quase morrendo Olha, galera Tá quase morrendo Tá quase morrendo Tá quase morrendo o Goku ali, ó Aí Morreu ali, ó O Goku, ó Caldura ali embaixo, ó Que da hora, hein Ó Matamos o Goku É daquele jeito mesmo que vocês tem que fazer, ó Olha ele aqui, ó Só esse pedacinho Só esse pedacinho Agora, galera, tem que ir pro Friaza Olha, level Pôs aqui dois levels Fomos pro 845 Eu espero que no Friaza A gente consiga mais, né E... Agora, ó Tá 845 Daqui a pouco pode tá 850 no Friaza aí Tomara que ele dê os 5 levels lá por uma vez Que aí eu vou lá e dar o reviste No... Desse saiajim aqui, mano Demorou mais ou menos aí Quase 20 minutos Passou lá o Goku Deixa eu ver onde tá o Friaza Acho que tá naquela ponta lá Deixa eu ver Não, tá nessa não Deve tá na outra Aqui, ó Tá nessa ponta aqui Vamos pegar a missão do Friaza O Friaza dá 5 ou 6 levels Se não me engano Pegar aqui, ó De novo a missão dele Mas vocês viram, né Eu vou ficar lá Ou então ficar lá no meio mesmo Mas ficar no meio eu não recomendo muito não Porque... Sabe por quê? Porque os caras ficam atacando Janky Dama na pessoa, velho Aí não dá, mano Não dá Não dá mesmo Essa missão aqui vai demorar Mais duas horas mais ou menos Pra fazer, ó Tem que dar dano nele No Friaza Eita Desgraça Pô, mano O cara me matou, mano O cara me matou, mano Tá maluco, cara Tem que vazar, mano Fiquei dando mole ali, mano Vamos lá Vamos lá Vamos de novo Até até de novo Olha, você já vai apertando o botão de voar Porque você já cai fora, ó Ó, você vai igual Igual que é esse cara de touro, mano Tipo, touro ou friaza E você que é esse cara, mano Que fica escapando do touro, entendeu Ó, já escapei, ó Tá vendo? O cara já foi acertado ali O Friaza já foi acertado O Friaza é o touro E eu sou o escapador de touro, mano Então Vamos ficar aqui em cima da pedra Vamos ver se esse... Ah, ele já evoluiu, mano Pensei que ele não tinha evoluído Ele já evoluiu Não dá pra fazer fusão, mano Vamos ficar aqui em cima dessa pedra esperando, então Então, galerinha Depois de muito tempo Vamos ver o level que a gente foi Level 851 É isso mesmo, rapaziada Agora nós podemos dar o rebiste Vamos upar mais seis aqui E vai ficar 1999 de mili Caraca, mano Essa foi demais, hein Mas mesmo assim, ó Nós vamos dar o rebiste, ó Vamos ficar com 120... É, 300... 429 de mili E 344 de tudo Então vamos lá É... O rebiste tá logo aqui na frente aqui, ó Do... Esse cara aí Esse carinha aqui Vamos lá Aqui, ó Level 1 com 300 status Mais 10% Então é isso aí É... Vamos dar o rebiste Adeus mundo cruel Vamos ver Pegamos mil ali Agora é só a gente entrar no jogo Para ver como é que ficou Bom, galera Voltamos aqui, ó Já estamos aqui na... Na casa do Goku Olha aqui Agora nós vamos testar a nossa velocidade Mal carregou o jogo ainda Vamos testar aqui 1, 2, 3 e... Tá bem rapidinho Tá quase igual àquela velocidade Que eu tava lá no Heavy Deixa eu ver um soquinho aqui Vamos testar um soco Pequeno Olha, já mata a minhoca, mano Que da hora Olha só o XP que a gente tá ganhando aqui Meu Deus Tá muito rápido, cara Olha Vamos ver o ano agora Na prática Nossa, tá rápido, mano Olô Olha só isso Tô tirando onda Então praticamente na mesma velocidade do... Que eu tava lá na forma base, né? Lá no Heavy Agora vamos ver os status Vamos ver se eu tava certo, né? Eu falei 344 status E falei 429 de mili Vamos ver É, 430 345 de status É isso aí Então, porque tinha uns quebradinhos lá, entendeu? Aí botando com 10% e tal Mais 300 Aí fica desse jeito 430 de status Por enquanto Eu vou tá deixando em mili Nossa, a terra tá bugada hoje Meu Deus do céu Cara Tá até difícil de mexer aqui Vou deixar tudo em mili aqui por enquanto E tipo Se o Prestige der certo Tipo, Prestige 3 Assim, mais ou menos Der certo Eu vou ficar o pano aqui, ó T-Max E vida máxima 200 pontos aqui E 200 pontos aqui Só pro... Só pro... Saiadinho aqui ficar mais resistente Aguentar mais É... Porrada Esse negócio todo Porque Assim, galera Ele não aguenta muita coisa não Mas dá pra segurar Até o Prestige 3 Então, galerinha Eu creio que seja basicamente isso Quem gostou do vídeo Deixa o seu like E se inscreva no nosso canalzão aí Que estamos rumo a 2 mil inscritos É isso mesmo Então, galerinha Até o próximo vídeo E... Fui! 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 Fui!